3, 2, 1... Opa, beleza? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal e se você tá perdido, ó, se atualiza porque tá rolando vídeo todos os dias especial de Natal. Já chega ainda no seu like, que é muito importante, tá? Não deixa aí de dar o seu like. E se inscrever por aqui se você for novo ou nova. Ativa as notificações pra você não perder mais nada. E vamos de favoritos. O ano ainda não acabou. Pode surgir novos favoritos? Pode. Mas eu quero relatar pra vocês o que eu mais usei ao longo desse ano, nos últimos meses, principalmente. São produtos, assim, que eu tenho certeza que provavelmente se você testar, você vai gostar também. Tá? Então vambora. Separei aqui uma necessaire recheada. Tem desde os produtos mais baratinhos até alguns mais caros, mas são investimentos, gente, que eu vou usando a longo prazo e eu vou sentindo a diferença ou podendo avaliar entre um e outro. Vamos lá. Começando com o corretivo, eu tenho dois aqui. Um barato e um caro. Começando pelo caro, que é esse daqui, ó, da Too Faced. Esse eu comprei em Paris, porque eu esperei o momento certo pra poder fazer o investimento dele. Não é muito baratinho. Mas, gente, ele é perfeito. A minha cor é Natural Beige. Eu tenho uma amiga que ela usa de produtos de pele o mesmo tom que o meu. E aí ela testou esse corretivo e falou, Carol, eu preciso de um desse. Já colocou na listinha dela, que certamente quando der uma folguinha ela vai comprar. Mas, gente, se você não pode ter esse corretivo por hora, que ele é perfeito, você pode investir nesse daqui da Tracta, ó. Esse daqui, exatamente esse, tá? Porque a Tracta tem vários corretivos. Mas esse daqui eu uso na cor 3 ou 4. Ele fica certinho no meu tom de pele. Não craquela aqui abaixo. Tem uma alta cobertura. Só que essa alta cobertura, gente, não deixa marcar as linhas. E eu tenho muitas linhas aqui abaixo dos olhos. Então, assim, eu tenho outros corretivos aqui como o da Nars, Ruby Rose, Vizela. Mas esses dois, certamente, são os meus favoritos. De base, eu usei, gente, essa base aqui da Eudora praticamente o ano inteiro. Eu amei. E eu lembro que eu comprei essa base aqui muito por conta de uma outra base da Eudora que eu usava e eu gostava muito. Mas essa daqui, ela deixa a pele com efeito glow muito bonito. Muito mesmo. Eu tô tentando ver aqui a minha cor certinho pra passar pra vocês. É a cor 30. Da metade do ano pra cá, eu venho usando mais essa base aqui da Caterine Hill que eu vi uma amiga usando. Falei, ah, acho que eu vou testar também. E eu amei. Eu tô apaixonada. Ela já tá acabando. Eu já quero comprar outra. Ó, essa daqui é a embalagem dela. E ela é de média a alta cobertura. Eu vou mostrar aqui pra vocês porque olhando assim, ó, parece que ela vai ter uma cobertura super levinha. e não vai cobrir tanto. Mas não, gente. Apesar dela ter essa textura mais fluida, ela cobre e fica confortável na pele. Não fica aquela coisa que se reboco. Nossa, eu amei. Até se fosse pra escolher entre essa e essa, eu ficaria com a da Caterine Hill. Eu só não sei a minha cor, gente, porque não tem aqui na embalagem e eu não me lembro. Até pra comprar, eu vou ter que tomar uma sorrinha dela. mas eu amei. Se você tiver a oportunidade de testar essa base, testa e depois me conta que você vai gostar. Próximo favorito, esse daqui eu descobri... Não, descobri não, né, gente? Que eu já conheci. Esse aqui é famosinho, dá um murmurinho. Mas eu testei assim e eu fiquei, uau! Foi no meu casamento. No meu casamento maquiadora, ela passou esse iluminador aqui da Dior no meu colo, gente. Vocês já estão entendendo. Ficou um glow perfeito. E esse daqui tem diversos tons da paleta da Dior, mas o que eu mais gostei foi esse, porque eu achei bem eclético, porque tem rosa, tem bronze, tem o dourado, tem esse outro mais... num tom mais frio, esse branquinho. Então eu achei bem legal. Valeu cada centavo o investimento, gente. Dá pra passar no colo, dá pra passar no rosto. Ele dá aquele efeito espelhado, molhado, iluminado, sem pesar. Eu sinto que as partículas dele são muito fininhas de brilho. diferente dos iluminadores nacionais, que eu amo também. Brilha, vagalume, é aquela loucura, mas eu sinto que às vezes eles dão uma marcada, assim, sabe, nos poros, dão uma pesada na pele, coisa que esse da Dior não pesa. Então esse, ó, queridinho, xodózinho, espero que nem acabe. Mas eu acho que não vai acabar tão rápido, não, gente, porque eu uso a Bess e ele ainda tá aqui, ó, bem intacto. Máscara de cílios, eu tenho duas aqui, duas, duas não, três, vamos ser bom de três pra gente jogar na variedade dos valores. Bem baratinha, essa daqui da Ruby Rose, que é a Tropical. Eu gosto muito dela por conta do pente, o pentezinho dela que é um segredo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o pente, ó. Deixa eu focar direitinho, ó. Esse é o pente dela. Então o pente dela é maravilhoso, porém, um detalhe, não é prova d'água. Então, se eu colocar e for pro culto, começou a adoração, amor, vai desmanchando tudo, acabou, não tem como sobrar. Mas essa daqui, ó, olha a embalagem, já dá pra ver o quanto eu usei. Ela tá até acabando já, eu tenho que comprar outra. Eu gosto dessa porque essa é a prova d'água. O pentezinho dela é aquela tradicional, gente, que entra anseando e ela é maravilhosa. Dá bastante volume e aí ela fica bem pra tirar só pro demaquilante. E pra fechar, essa daqui da Too Faced que eu comprei na viagem, eu comprei na versão mini, porque, enfim, eu queria trazer volume de produto, então na versão mini eu ia dar uma economizada e o pente dela também é maravilhoso. Me lembra essa um pouquinho da Maybelline? Mas ela tem uma curvinha ali, ó, na hora de você virar no cílio é que dá um tchan. Tenho usado muito elas três e essa daqui, então, vai na bolsa na maior facilidade. favorito no quesito esponjinha. A minha tá aqui que não pode negar. Podre. Tá podre. Não faça isso. Tenha um monte. Eu preciso comprar mais. Essa daqui da Mariana Saad. A Mariana Saad tem duas, na verdade. Tem aquela maiorzinha, bem naquele estilo gota tradicional e essa daqui que ela tem esse cortezinho mais quadrado, ó. Eu gosto muito dela porque ela é perfeita pra passar o corretivo, pra dar acabamento. ela é menorzinha. Enfim, entre essa e a tradicional eu ainda prefiro essa. Perfeita, assim, gente. Pra quem quer acabamento bem específico aqui abaixo dos olhos vai gostar. Gente, vocês estão gostando dos favoritos? Olha, eu separei aqui com o maior cuidado porque eu tenho várias maquiagens, uso muito, rodo nos produtos, faço rodízio pra poder gravar pra vocês. Mas se tivesse que montar uma necessaire são esses os produtos que iam. Inclusive, quero falar de filtro solar porque normalmente é o que eu sempre levo em viagem pra cima e pra baixo. Esse meu aqui da Creamy. Eu gostei muito, gente, dele pra poder usar pré-maquiagem. Ele deixa um efeito glow na pele. Ele é pra pele oleosa, tem fator 60 e ele dá um glow muito bonito e não fica pegajosa. E depois, não necessariamente, se a sua base for mais mate, você precisa selar com pó. Porque tem alguns filtros solares que eu usava antes e depois passava a base e ficava aquela coisa meio melequenta. Eu tenho uma dificuldade de me dar bem com o filtro. Então, esse daqui foi muito bom. Eu gostei demais. E no momento, eu tô usando o dele e testando o da L'Oreal. Aí, como o da L'Oreal eu comecei a testar agora, se a gente for falar a longo prazo, então, certamente, esse daqui tá mais tempo comigo. Agora, vamos pras paletas favoritas. Se eu tivesse que escolher de olhos, eu iria escolher essas duas aqui. Essa primeira, que é a da Nina Secret. Eu acho as cores maravilhosas e a pigmentação também é incrível. Eu já quebrei, já recompactei. Então, assim, é uma paleta que até pra recompactar é tranquilo. E eu gosto muito dela. Só que eu sou muito desses tons, gente. Marrom, terroso, laranja. Então, essa outra aqui, ó, que tá até quebradinha, coitada, que é da RK By Kiss. É bem nesse estilo também e eu uso bastante. Agora, falando de paleta de rosto, tem essa daqui da Oceane, que eu acho ela muito completa também, por ela ter o contorno frio, quente, pó, né, pra selar a pele, iluminadores e blush. Então, são uns tons bem coringas. Tá até com um buraquinho, ó. Esse daqui, de tanto que eu usei. Aí, tem mais coisas, tem muita coisa, na verdade. Tô tentando dar uma garimpada e ser objetiva. De demaquilante, esse daqui da L'Oreal, é o que eu tenho mais utilizado. Sempre que acaba, eu tento dar uma renovada. E esse daqui é legal porque ele tira tudo, gente. Tira toda, toda a maquiagem. Toda. Eu já testei da Garnia também, é muito bom. Já testei, se eu não me engano, teve outros, Ruby Rose, enfim. Já testei outros que são muito bons também. Mas esse daqui, certamente, é top. Falando nisso, tá lá no meu banheiro, gente. Não vai dar pra pegar. Mas um que é favoritissíssimo, que eu já acabou esse ano. Eu comprei outro, tá acabando. Eu vou ter que comprar outro, se vou apiar antes do ano acabar. Ou seja, eu vou ter utilizado três, de tanto que eu uso. É aquele da Biore, que é o Biore. Nossa, perfeito, perfeito pra derreter maquiagem no banho. Ó, falei de tudo um pouco aí. Falei de pele, falei de olhos. E agora eu vou falar de lábios, pra gente fechar. Gente, esse daqui é o contorno de lábios mais lindo que eu já testei. Eu já usei, eu tenho até aqui, que também é muito bom, que todo mundo fala, que é esse daqui, ó, o Nude da RK. Gosto. Mas ele ainda fica um pouquinho claro, assim, sabe, quando eu vou contornar os meus lábios. Já testei também um outro aqui, que é da Sephora, que eu gostava muito. Mas esse daqui ganhou meu coração, que é o da Huda Beauty. Ó, deixa eu ver se foca aqui direitinho pra vocês verem. Ó, esse é da Huda Beauty, eu comprei na viagem também. E, gente, ele tá durando a beça, ele é de virar aqui, ó, vou levantar aqui um pouquinho só pra vocês verem. Ele é tipo retrátil, e essa daqui é a cor dele, ó, só pra vocês terem uma noção. Ele fica lindo, e ele é tão cremoso, tão cremoso, ele desliza nos lábios, super pigmentado. Ele não é aquele lápis seco, que às vezes eu uso ele como batom. Mas, não tiro o lugar desse batom aqui, que é o da Natura Una. Ele é o meu favorito, inclusive, gente, olha o estado que ele tá. Olha, posso nem subir muito, que ele já tá no cotô, querendo quebrar. Esse daqui da Natura, ele virou febre, né, que é a cor Nude 2C, se eu não me engano. Ó, ele é bem parecido com o tom, deixa eu tentar, bota aqui, ó. Ah, não, ele é um pouquinho ainda mais claro que o tom do contorno, tá vendo? Mas, gente, pensa, ó, eu vou passar aqui, só pra vocês verem. Ele é um nude chique, sabe, que vai com tudo, um tom de boca, pra você usar no dia a dia, passar um gloss por cima, fazer um contorno. Ó, ele fica lindo, e eu já tava com um restinho de batom por baixo, então não vai dar pra ver direito. Mas, gente, que batom lindo, ele é cremoso, na medida, não fica nem muito pegajoso, e também nem muito seco. Super hidratante. Então, esses foram os meus favoritos. Se bobear, eu trago mais outros favoritos pra vocês, falando de perfume, de hidratante, pra pele, enfim, se vocês quiserem, comenta aqui abaixo. E, é claro, comenta aqui também quais foram os seus favoritos, pelo menos cinco, comenta aí, cinco favoritos seus, desse ano, que eu quero muito saber. Clique em gostei, se inscreva no canal, se você for novo ou nova por aqui, ativa as notificações, pra você não perder mais nada. Um super beijo, e até amanhã. E tá rolando shorts, maquiagem por aqui também. Tchau.